Música Olha, é sempre com grande satisfação que a gente fala de ópera Peugeot pra você, porque o atendimento do zero quilômetro é excepcional, do pátio de seminovos também não é diferente e aqui você tem oportunidade de fechar o negócio, até porque essa semana é feirão, ritmo de feirão, então significa que sexta, sábado e domingo até as 18 horas, né Fernando? Grandes vantagens. Condições especiais, o melhor atendimento e a melhor negociação tá aqui no pátio seminovos. Então venha pra cá aproveitar, olha, 207, que bonito, hein? Esse é um XRS 1.4 2010, completa esse carro de R$ 27,900. Por quanto? Vai pagar apenas R$ 26,700 nesse carro. Olha, só R$ 1.200 de desconto. Agora um Focus que tá lindo. Focus Hatch 2010-11, completa esse carro de R$ 44,900. Se falar que assistir um shopping tour vai pagar apenas R$ 43,000 nesse carro. Aproveita essas e outras ofertas aqui na Avenida das Torres, 1719. O telefone? 3523-7800. E o site? Operapeugeot.com.br. Pra você que é especial, o Opera Peugeot.